Freud, Proust e Lawrence situaram amor dentro do ser humano, e não vale a pena pôr em causa esta escolha. Contudo, também não há necessidade de definir o amor tal como eles o fazem, somente enquanto desejo, uma vez que isto impossibilita o amor divino, o qual, embora possa ser também desejo, é um gênero diferente de desejo. É desejo divino, e situando-se fora do homem, consegue levá-lo ao seu patamar. O desejo humano de Deus tem os seus alicerces no inconsciente, e procura satisfazer-se na posse física de outro ser humano. Esta fixação, nas suas facetas sensuais, é necessariamente passageira e desvanece-se aos poucos, dado que constitui um pobre sucedâneo daquilo que o inconsciente busca. Quanto mais consciente o desejo de Deus se torna, mais bem-sucedida se torna a união com outra pessoa, porque o entendimento apreende a relação na sua relação com um desejo mais grandioso, e se este entendimento estiver presente em ambas as partes, a força motriz no desejo de Deus torna-se dupla, e beneficia em tornar-se divina. O homem moderno, isolado da fé, incapaz de elevar o seu desejo de Deus a um desejo consciente, afunda-se na postura de ver o amor físico como um fim em si mesmo. Assim, romantiza-o, expoja-se nele, depois aborda-o com cinismo. Ou, no caso do artista como Proust, afunda-se na postura de compreender que é a única coisa que vale a pena ser vivida, mas vê este amor sem propósito, fortuito, frustrante, uma vez satisfeito o desejo. O conceito de Proust do desejo só podia ser este, uma vez que ele faz dele o ponto supremo da existência, que efetivamente é, mas sem nada de sobrenatural para o culminar. Este desejo afunda-se cada vez mais no inconsciente, até o respectivo âmago, que é o inferno. Sem dúvida que o inferno se situa no inconsciente, tal como o desejo de Deus. Proust tem razão ao afirmar que somente um amor que não satisfaz pode continuar a existir. Duas pessoas só podem continuar apaixonadas, um termo que o romantismo fétido tornou quase imprestável, se o seu desejo comum uma pela outra as unir num desejo mais vasto de Deus. Ou seja, ao invés de ficarem saciadas, sentem um desejo partilhado e acrescido do amor sobrenatural em união com Deus. Meu Deus, sara estes furúnculos e pústulas e verrugas de romantismo doentio. Música 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 Música